Isaías, capítulo 4 Naquele dia, sete mulheres agarrarão o homem e dirão Nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa Mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido Para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar Crescerá forte e bonito E os moradores de Israel que continuarem vivos Ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos Serão chamados de povo santo O Senhor julgará e castigará a Sião Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido O Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor E quando vierem as chuvas e as tempestades Será também um abrigo e uma proteção E quando vierem as chuvas e as tempestades